O Youtube desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentar linguagem grosseira e não deve ser assistido por ninguém E aí pessoas vivas, aqui é o Zobrigo, estamos com mais um vídeo, o jogo de hoje é Journey Geekscape, vamos a play E bom, eu já joguei esse jogo, porque eu fui tentar gravar um vídeo com a minha webcam e não deu certo, porque deu um problema nela, começou a chear a tela, não entendi o porquê E tem outros jogos que eu joguei já uma boa parte, que foi o She Comes, que eu já zerei os dois finais, mas eu vou trazer pra mostrar pra vocês Ai meninas, enfadonha aí E tem um Aoni, que eu cheguei quase no final, que deu problema, como eu falei no Twitter, ia fazer tipo como se fosse uma maratona de Aoni Só que deu erro em todos os vídeos E o Ghost in the Dark, que também deu um erro no vídeo, só que eu vou consertar Ou melhor, não vou consertar, né, porque, assim, os que eu já consertei foi o Aoni, eu já tô na parte de antes Vocês vão ver, provavelmente eu lanço a Aoni amanhã, ou depois de amanhã, não sei Ghost in the Dark, eu deixei um save na parte onde eu parei, pra caso o vídeo desse problema E o She Comes, ainda vou refazer Esse jogo aqui, eu já sei mais ou menos como é a base dele, já sei o que é que eu tenho que fazer Pra mim poder zerar o jogo E já sei a táticazinha, a tática aqui, ó Pra você chegar, ó Você sempre tá correndo Você sempre vai correndo, mano E antes, eu não sabia que caso você apertasse o botão de tirar, sabe Você, tipo Como é que eu devo dizer Você apertar o botão de tirar, ela vira Eu não sabia, ó Você, tipo, corre aqui, ó Era pra aparecer um monstro aqui, né Você vai correr E era pra ele sair lá de dentro, né Eu acho Enfim É, você Eu meio que já mostrei pra vocês como é a tática, né Como vocês estão sabendo É só vocês andar E caso vocês tenham que fugir Vocês fujam E mira pra ele E bola, aperta o botão de atirar Caralho O outro eu zerei sem levar nenhum dano, mano Eu sei que tem um Um aqui É só pegar essas dez almas, sabe E eu posso sair Eu me assustei muito nesse jogo Da outra vez Nessa vez eu não sei se eu vou, né Eu não sei se tem um por aqui Eles vão De uma vez Eu não me assusto mais Com esses gritos Ai, caramba Ele tá atirando o meu life Filha da mãe Pronto, matei ele Se eu lembro, tem um aqui, né É Tinha um aí Só que eu pensava que ele ia aparecer do nada Sei lá Ele apareceu na minha frente E Desculpa Não É Meio que eu vou pedir desculpa Mas não por causa Meio por causa do susto Porque Pode até parecer fingido Mas não foi, viu Galera, é sério Meu fator de susto tá muito alto esses dias Eu tô meio gripado Porque eu comecei a espirrar muito E é aqui que tem a maior parte dos monstros Se vocês verem, mano Outro vídeo eu gritava muito Ai, ele tirou meu life pela porta É Vai matar ele pela porta também Pera São dois Três Eu acho que eu vou morrer, mano Caralho Tá bom Eu só Peguei três armas Fui muito boss dessa vez, mano Caralho Eu fui muito foda Veio três e eu matei os três Falou, life Não Tá de sacanagem, né Tá de sacanagem, né Falta só dois Um, né Pelo jeito Não Um, falta só Falta só um Onde é que ele tá Eu lembro que tem um life aqui Eu só não sei se ele também tá aqui, né Por onde ele tá aqui Mas que porra, filho da puta Bom Pronto Agora eu vou pegar o life E vou, tipo Sair daqui Encerrar o jogo Então vou logo encerrando o vídeo também É isso aí, galera Se tiverem gostado do vídeo Foi bem pequeno Eu já sabia Tomei só um susto Eu nem sei se eu fiz Cara de susto, né Bom, tá aí Acabou o jogo Se tiverem gostado Dá aquele like Se não tiverem gostado Dá um favorito E comentem Tendo gostado ou não Se não gostaram Comentem o porquê De não terem gostado Se não gostaram Comentem aí Pra eu interagir com vocês Pra eu saber o que é que vocês querem Que jogo vocês querem que eu grave Tem dois que eu tô devendo Que é o Seven Street E o Silent Hill Que foi pro MNS Que ele pediu os dois Tem outro Que pediu Que seu milho foi em 1916 Eu não lembro Se eu disse ele no vídeo Mas se eu tiver Se eu não tiver dito Eu digo ele no próximo Vídeo Não Deixa quieto Eu apenas agradeço Quem se deu a ideia Quem deu Obrigado Vai tá aí O Twitch Este vídeo Pra quem quiser Divulgar este vídeo Com seus amigos Vai ter o blog De GameDev Pra você dar uma olhada O blog 8bits Vai ter aí também A página do Facebook Caso você queira curtir O Twitter Pra você conseguir Saber as notificações Dos vídeos Que é indicar jogos Trocar um papo comigo Deixa eu ver o que é mais Vai ter a playlist Jogos Indies E o download do jogo Pra vocês baixarem Se der Eu vou botar um download Além do meu download Eu vou botar o download De onde eu achei Se eu conseguir lembrar Onde eu achei Então é isso aí galera Se você gostou Não gostar desse vídeo Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau, tchau.